O marido da mulher que morreu depois de receber uma descarga elétrica ao encostar no alambrado de um supermercado enquanto corria pela avenida Nuno de Assis, em Bauru, relatou que corria ao lado da esposa quando o incidente aconteceu. Elane Regina Domingos Santos, de 40 anos, foi eletrocutada quando encostou na cerca do tendo atacado, que estaria eletrizada. A mulher chegou a ser levada até um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com Kleber Santos, a esposa morreu em seus braços e a lembrança fica se repetindo em sua cabeça. Kleber e Elane praticavam esportes constantemente, o casal estava junto há 22 anos e tem um filho de 18 anos. Em nota, o supermercado disse que lamenta o ocorrido e informou que a empresa abriu uma investigação para apurar todos os detalhes. O caso também segue sendo investigado pela polícia civil. O caso também segue sendo investigado pela polícia civil. Obrigado.